Nós vivemos por Ti, Senhor Por Ti eu existo, tudo era sem forma e vazio Até o dia em que Tua mão me tocou Por Ti eu existo, tudo era sem fôlego e sem vida Até o dia em que Sussurraste Teus planos e Teus sonhos pra mim Quero estar a Teu serviço, por Ti eu existo Quero estar a Teu serviço, por Ti eu existo Por Ti eu existo, Tu és o povo que és a ração de viver Tu és o caminho, Jesus és a porta, és o meu destino Por Ti eu existo, Tu és o povo que és a ração de viver Tu és o caminho, Jesus és a porta, és o meu destino Por Ti eu existo Por Ti eu existo, por Ti eu existo Por Ti eu existo, por Ti eu existo, por Ti eu existo Tu és o caminho, Jesus és a porta, és o meu destino Por ti eu existo Tu és o cornejo, a razão de viver Tu és o caminho, Jesus és a porta, és o meu destino Por ti eu existo Por ti eu existo Por ti eu existo Por ti eu existo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos ser a porta do que nem Cristo Oh, oh, oh Amém.